Nós estamos operando, assim, como você disse, depois dessa reformulação, a nova maneira de transporte do Mato Grosso, que agora é por setores. Então, a aviação Juína está fazendo Juara Juína, saindo às 7 horas da manhã e retornando às 15 horas, com valor de R$ 36,00. E Juara, a Cuiabá, saindo às 19 horas, passando pela rodovia do Vale, que é via Tangará. Então, daqui a Cuiabá, está R$ 136,00. E Juara, a Tangará, R$ 92,00. Isso é, por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ficar isso aí para frente, mas a gente espera que não mude mais nada, né? As coisas estão operando nesse sistema, por enquanto. Eu não sei se você pode falar sobre isso, mas algumas pessoas disseram que a aviação Juína não teria autorização para operar aqui nessa rota. Mas me parece que é para o setor, a coisa não é bem assim, não é? É, Paulo, a gente está difícil de entender, porque foi uma nova política do estado do Mato Grosso. É por setores. Segundo a diretoria da aviação Juína, diz que tem e está rodando. Então, a gente, como está aqui tentando colaborar com a cidade e também com a empresa, a gente não pode afirmar se tem ou não. Não tenho conhecimento disso aí. Mas, segundo a empresa, eles têm, sim, porque agora eles ligam setores a setores. Então, eles têm, fazendo tangará. Inclusive, a gente faz passagem para Cuiabá e em dois... Nós tiramos Juara a Tangará e Tangará a Cuiabá, mas o carro sai direto. Quer dizer, então, você vende a passagem aqui de Juara a Cuiabá, porém, são duas passagens. Juara a Tangará, Tangará a Cuiabá. Isso, bem explicado. Só que o carro é o mesmo, ele segue direto, nem desce do carro, por essa questão que você acabou de falar de concessões. Então, eu entendo aí que a aviação Juína tem a concessão de Juína a Tangará. E como ela tem de Tangará a Juara, ela fecha a concessão. Então, segundo as informações da empresa, é assim que está funcionando. Mas a gente está aguardando, porque vê o que acontece aí agora daqui para frente, né? Muito bem, Hélio. E o que isso mudou? O que o passageiro, o cliente, tem dito aqui no seu guichê? Melhor os preços, com mais contente? Isso permanece assim? Ó, Paulo, pelo que a gente está vendo aí, agora vai ser três empresas operando para Cuiabá, né? Que tem aí vindo também a Ares, que está para iniciar, tem a satélite e a aviação Juína. É lógico que quem está ganhando com isso é os passageiros. Para a empresa seria bom continuar como estava, uma só, né? Mas para a cidade, para o progresso e para o passageiro, é claro, mais empresa melhor. Até porque sobram mais vagas, tem mais opções. E a gente vai ver aí, eu acho que guerra de preço não, mas tem empresa que diferenciamento de carros vai ter sim. E aí vai ter valores diferentes, mas é por diferenciamento de carro, né? Um carro um pouco melhor, outro mais simples. Então vai ter isso aí sim. Você é um homem que tem muita experiência aqui nesse setor. Há anos você está aí. Você acha que se isso se firma, se mantém, tem empresa que poderá desistir por questão de preço? O que você acha? Olha, a gente acredita que elas vão aguentar sim, porque até porque essa concessão foi feita uma licitação por seis meses. Depois vai vir oficial. Então aí pode ser que as empresas, com certeza, tem empresa aí que vai operar com déficit em caixa, alguma coisa. Mas é seis meses, né? Depois vai ter um reajuste, vai ter uma nova licitação, que aí é o segundo que está sendo comentado, que é para 30 anos. Que aí vai ser definitivo, assim. 30 anos, não é definitivo, mas 30 anos. É o que a gente está aguardando. Mas eu acredito que elas aguentam sim, elas têm que queimar um pouquinho a gordura que já ganharam atrás, né? A gente está aguardando. Mas eu acredito que elas aguentam sim, elas têm que queimar um pouquinho a gordura que já ganhou.